Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá, pá Se ela abraçar no carro o papai Aqui a gente tem que achar uns itens pra fugir da casa que a réa botou mais aqui Aí a gente vai iniciar aqui no quarto onde a réa desceu cacete na gente Fica vendo, fica vendo Primeiro dia Então praticamente no jogo nós temos apenas 5 chances de sobreviver Que tem no máximo 5 dias Só que se você completar o quadro dela Aí você ganha um dia extra Só vai ter aqui o brilho Você ganha um dia extra Vamos dar essa graça Bora ver se aqui dentro não tem nada Aí provavelmente a porta tá trancada Então nós derrubo isso aqui pra ver ela vir Abrir a porta pra nós Porque nós precisa sair do quarto pra achar as coisas pra fugir daqui Eu, 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 eu Acho que ela tá voltando. Tá, não tá. Acho que ela tá voltando. Véia! Não sei como é que ela escutou. Beleza, agora eu vou doida. Mas eu acho que a porta vai tá fechada. Tem como se esconder aqui no armário, na cama ali, debaixo da cama e atrás da porta. Só que se você for se esconder atrás da porta, você não pode derrubar esse quadro aqui. Se você derrubar ele, aí ela vai pro quadro e fica olhando ali, que nem ela fica olhando pra essa mesinha. Aí ela te acha atrás da porta. Véia, agora... Vadio... Véia... Cora... Cora da que? Não, eu não aconso mais. Véia bíblica. Ué? Véia bíblica. Véia bíblica. Eu acho que ela voltou. O que é isso? Acho que ela vai vir pra cá Puta que pariu Fudeu Puta que pariu Cacete da porra na Angola Caralho, to fudido Eita Ah, que desgraça Arrr Como é que ela vai vir? Que verdadeira Ah, usa no cereal Ah 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 Aí Ah 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 Uma velha do cacetinho. Recomendem aí embaixo mais jogos pra mim gravar, que eu tô sem ideia nenhuma. Porque no canal só tava sendo Dockstrike. Porque eu tava sem ideia do que gravar, e ali eu gravava com o meu amigo. Fua, panquei. Essa é o arco. Fua, panquei. Aqui, é pra cá. Porque esse bicho é pra almançar, velho. Pô, agora não sei se ela vem debaixo de cima. Manda se ela vem daqui debaixo, velho. Vou atrás. Cadê a velha? Esperava ela vir pra deixar ela bem massa. Põe a mancinha. Agora vai estar mansa. Põe a mancinha na lata. Agora é só procurar as coisas rapidão, pra saber onde tá tudo. E tem um amigo meu, que ele sabe fazer um bug, que deixa essa velha, tipo, parada. Ela não se mexe. É bom, tipo, você só zerar e aprender como é que faz as coisas. Mas como eu sou um mito, eu já sei. Tô vendo que você tá aqui, eu vou mostrar o bug, que é um código. Eu tenho a ver. o fio da porta Vou botar o fio aqui, tem que botar outro fio ali, ainda vou deixar a chave ali. Vou botar outro fio aqui. Vou botar outro fio aqui, tem que botar outro fio aqui. Tipo, eu morri lá e meu crossbow ficou dropado. Vou botar outro fio aqui. Consegui. Colocou a armadilha. Vou botar outro fio aqui. 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 Último dia agora, hein? Vou botar outro fio aqui. Eu não vou botar outro fio aqui. Vou botar outro fio aqui. Peraí! Peraí! Achou! Peraí! 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 Para com essa porra aí, meu irmão! Fica quietinha aí, senão eu te mato, hein? Peraí! 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 Olha! Peraí! 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 Eu preciso disso daqui pra abrir esse cantinho que tem aqui na escala. Aqui tem assim, que é a chave daquele café ali. A gente vai ter a massa aqui. Essa massa aqui é pra abrir a porta que passei. Olha que desgramento! Olha aqui na escala. Veio do cacete. Cadê você? Tá procurando o inferno. Tá procurando o inferno. Tá procurando o inferno. Puta que pariu! Fudeu! Puta que pariu! Cacete da porra na Angola! Caralho! Tô fudido! 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 Tô fudido!